O que ela fez agora com você? Ela deu tchau pra mim do Trio Elétrico, eu fiquei super feliz, adorei Pra milhares de pessoas, né Paula? É ótimo, um tchau da Ivete rende umas 5 semanas, né, esse tchau dela É a sétima vez que você vem ao Carnaval de Salvador, né? Sétima vez, todo ano eu venho, eu sou super animado, né? Na verdade o Carnaval é só um álibi, porque quando passar o Carnaval eu dou uma disfarçada uma semana e volto a mesma animação o ano inteiro E essa sua empolgação também vai pro Rio de Janeiro? Vai, domingo agora eu vou lá pro Rio de Janeiro, vou ficar nos camarotes lá da Apoteose Eu divido o Carnaval de Salvador com o Carnaval do Rio Eu sou do Rio, né, não posso esquecer do Rio Mas o Carnaval de Salvador é maravilhoso, tem uma energia ótima, eu venho sempre pra cá E conta como é que tá 220 volts? 220 volts acabou agora a primeira temporada Vai passar o Carnaval, vou gravar a segunda temporada, que reestreia na primeira semana de abril No Multishow No Multishow Além disso, você também faz stand-up, tem peça Faço o hiperativo, minha mãe é uma peça, que eu vou viajar agora março e abril, vou passar por várias cidades Inclusive eu venho a Salvador, no final do mês de março eu tô aqui no teatro Casa do Comércio, em Salvador Você gosta de Salvador, né, Paulo? Eu amo Salvador, eu venho pra cá todo ano, eu passei Réveillon aqui também E durante o ano eu também venho fazer teatro aqui Muito bom, vamos curtir agora o Camarote Quem? Vamos, com certeza, o Camarote Quem é o Carnaval mais animado daqui de Salvador Eu vou a todos os camarotes, mas se vocês contarem isso pra alguém eu não falo mais com vocês Mas o camarote é o melhor daqui Paulo, muito obrigado pela entrevista Valeu, querido Quem online?